Bom, senhores parlamentares, as pessoas que estão nas galerias, os funcionários, antes de entrar no debate e aí me dirigindo ao deputado Domingos Brazão, quando ele faz uma citação aos últimos acontecimentos que me envolvem e que estou inscrita, inclusive, se não der para falar hoje, mas estarei inscrita no dia de amanhã para falar sobre esses episódios e responder com toda altivez que a minha dignidade me coloca a cada uma das questões que estão sendo levantadas contra a minha pessoa. E quero dizer que em nenhum momento, justamente, por essa dignidade que eu tenho, por essa dignidade que eu construí ao longo da minha vida, iria me furtar de estar presente aqui nessa plenária fazendo esse debate, que é um debate importante. Eu ouvi todos os parlamentares das diferentes posições políticas sobre o debate em questão e queria chamar a atenção do presidente da casa, do líder do governo, deputado André Correia, deputado Brazão, enfim, dos articuladores do governo dentro dessa casa que, pelo que eu entendo, tem esse projeto como uma política que visa um conjunto de outras medidas que o governo está articulando para responder ao momento político. E aí eu queria fazer uma reflexão política, mais do que defender a constitucionalidade ou não do projeto, queria fazer uma reflexão política. Nos dias que sucederam as primeiras manifestações do mês de junho, quando grandes batalhões de pessoas foram às ruas, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, numa primeira mobilização, 100 mil pessoas no dia 20, um milhão de pessoas na Candelária, ali na Presidente Vargas e várias outras mobilizações. Nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa uma tentativa de ocupação da Assembleia e eu me lembro que eu entrei aqui na casa e a visão da casa era uma visão de crise. As pessoas, tanto a presidência, a liderança do governo, a base, os próprios companheiros da oposição, olhavam para as ruas e olhavam aqui para dentro e ficavam pensando o que que nós vamos fazer. Existia naquele momento, e mais e demais imagens na Globo News, 24 horas mostrando o povo na rua. Agora, as pessoas estão na Presidente Vargas, agora estão em São Paulo, agora estão em Santa Catarina, e mostravam, inclusive, como essas imagens das mobilizações no Rio de Janeiro eram imagens semelhantes a mobilizações que aconteciam em outros países. Existiam vários analistas que mostravam como existia um processo de internacionalização de um debate que buscava fazer uma negação do status quo, mostravam várias lutas antissistêmicas. E essas lutas em cada país, em cada Estado, assumiam as bandeiras da insatisfação das pessoas, da população naquela localidade. Por isso que de 66% que o governador Sérgio Cabral tinha nas pesquisas, em menos de um mês ele foi para 12%. Por isso que uma credibilidade, entre aspas, que foi montada a partir de todo um jogo político de mídia, em menos de um mês foi para o chão. E a gente ouvia que dentro dessa casa, várias pessoas do governo dizendo, realmente, o nosso salto foi alto demais. Nós não soubemos trabalhar com as demandas que a sociedade nos colocou. E eu acho que é essa reflexão que o governo tem que fazer agora, porque o governo tirou o afastamento do governador Sérgio Cabral em dezembro, tirou o afastamento do núcleo duro do governo dos principais secretários em dezembro, tirou que vai colocar o seu candidato para governar no Estado e um conjunto de medidas da Assembleia Legislativa dialogando com as pesquisas de opinião e dialogando com os medos dos setores médios da população. E a questão do projeto das máscaras busca dialogar com um setor, um nicho dos setores médios da população que tem um pé atrás com esse tipo de método mais radicalizado. Agora, eu queria dizer que cada conjuntura produz os seus próprios fenômenos. Cada vez que grandes batalhões do povo vão às ruas, eles produzem a sua vanguarda. Se na década de 80, a campanha das diretas, a constituinte, toda a mobilização contra a ditadura produzia uma vanguarda no movimento sindical, agora, nos tempos que nós estamos vivendo, a cara da nova vanguarda produzida pelas mobilizações que foram nas ruas é a cara dos mascarados. É a cara de uma metodologia mais radicalizada. É uma cara que o governo não adianta fazer um projeto para tirar a máscara e para negar. Porque amanhã, da mesma maneira que esse governo e todos fomos surpreendidos pelos grandes batalhões do povo na rua, nós poderemos novamente ser. Quem é aqui o analista político que pode garantir que o processo de ida do povo às ruas cessou? Que amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, nós não teremos novas mobilizações com um milhão de pessoas na rua de novo. Quem é aqui que pode garantir isso? Ninguém pode garantir, porque a conjuntura, ela traz essa insegurança. O signo que existe hoje é o signo dessas mobilizações e dessa insatisfação. Então, dar política para lidar com a vanguarda da atual conjuntura, fazendo um jogo de força, projeto que desmascares, radicalizando a polícia contra essas mobilizações, isso é dar tiro no pé. Isso não é resolver, isso não é dar uma política que realmente possa dialogar com as insatisfações que existem nesses diferentes setores. E, por último, para concluir, uma coisa foi lidar com a classe média que se radicalizou e foi às ruas. Outra coisa pode ser lidar com batalhões dos setores mais pobres que podem ir às ruas e, aí sim, com uma metodologia mais radicalizada que expresse a radicalização que essa vanguarda ainda na juventude tem. Portanto, eu acho que o governo, além de vir aqui, porque a maioria, e jogar em cima de todo mundo uma política como é desse projeto, deveria pensar como pode verdadeiramente dialogar com as insatisfações que existem na sociedade. Em função de ser contra essa estratégia, de achar que essa estratégia não constrói ponte, que esse parlamento não cumpra o seu papel de mediar as relações com a sociedade, é que eu declaro aqui meu voto contra o projeto que foi apresentado pelo deputado Domingos Brazão, pelo presidente, o deputado Paulo Melo, e chamo uma reflexão, porque amanhã não vamos aqui dentro fazer cara de bobo quando o povo lá fora puder ser em número muito maior e quiser realmente entrar nessa casa que, em verdade, é do povo e não nossa que estamos aqui dentro. Muito obrigada, seu presidente.